Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero bem que sim, hoje vou-vos mostrar umas flores lindas do meu jardim Umas flores que eu chamo as flores da Páscoa Espero que vocês tenham passado uma Páscoa ótima Cheia de saúde acima de tudo Eu sou a Belinda Silva do canal Belinda Silva Cates e Seculentas Vamos então ver as minhas flores do meu jardim Olhem que flores lindas azuis São muito lindas, olhem para elas Tenho muitas flores destas São espetaculares Gosto muito delas, são roxas, por isso é que eu digo que são flores da Páscoa Olhem que lindas que elas são Vou-vos mostrar aqui um pouco do meu jardim Algumas flores que estão aqui, olhem tantas flores Só flores destas aqui no jardim Olhem esta flor, está bem aberta Agora vou-vos mostrar aqui uma árvore que eu tenho aqui, maravilhosa Que dá aqui umas flores brancas, lindas, olhem para aqui Esta árvore é muito interessante Só dá a folha depois de dar a flor, primeiro dá a flor, depois dá a folha Olhem para aqui que flor linda que ela dá Parece uns caixos É muito lindo Eu tenho outra de outra cor, que é a lilás, que já vos mostro Tenho ali, mas esta ainda não tem folhas, só tem a flor Nos jardins agora estão a ficar muito bonitos Está tudo a rebentar Veio a primavera, pronto Veio a chuvinha, também para dar uma regadela boa Está tudo a rebentar Aqui tenho esta margarida branca maravilhosa Tenho aqui mais flores, só flores destas azuis, destas roxas, de todo lado Olhem esta margarida como ela é linda, parece uma gilvéria Esta margarida branca é dupla, parece gilvérias Aqui tenho outra, esta margarida aqui é cor de rosa, é muito linda também Aqui tenho a minha magnólia, que agora está a pôr as flores As folhas, aliás, as flores já estão a ficar velhas Já estão a desaparecer, a cair ao chão Aqui tenho uns lírios Aqui tenho muitas flores, tenho lírios, tenho todo tipo de flores Jarros, brancos, tem tudo Olhem aqui este lírio roxo, como ele é lido E tenho muitos tipos de flores Olhem aqui a quantidade de flores dessas roxas que eu tenho aqui na flora Tenho aqui muitas mesmo Olhem que bonitas que elas são Olhem para aqui É tudo pés dessas flores Olhem para aqui Olhem para aqui Olhem para aqui Maravilhosas Aqui tem um pezinho em branco Olhem para aqui E aqui tem um pezinho em branco Da mesma qualidade das lilás, mas é branco Olhem para ele Roseiras tem luz Praia, todos os cores, todas as qualidades Olhem para aqui Tem lírios Olhem aqui a roxa Veem aqui Esta aqui é em lilás As folhas agora é que estão a rebentar E ela dá a flor primeiro E depois é que dá É que coloca as folhas Muito interessante Era para esta parede verde aqui Esta parede verde aqui por aqui fora Com o meu quintal de fora, olha Isto aqui são granjas Granjas, é lírios É quanto há Flores Que eu é assim Tudo que é flor Aplão Tudo que é flor Aplão É escusado Mas eu Sou meio fanática Por flores Aqui tem uns brincos de princesa Olhem que bonito Está todo com florzinha Ali são granjas Isto é esta beira toda de granjas Aqui Tudo granjas por aqui fora Faz conta que eu vivo na Amazónia Só que aqui é a Amazónia de verde flores Vem aqui a flor lilás, olha E tem outra Só agora é que está a colocar A rebentar as florinhas Tenho estas Olhem que lindas estas Estas aqui Eu chamo a isto de chorões Mas há pessoas que lhe dão outro nome Olhem que maravilhosas Aqui tenho outra cor Esta é a marrinha Amarrinha esta Aqui são amêndoas da Páscoa Estas florzinhas Eu chamo de amêndoas da Páscoa Tenho esta jaquinha marrinha Estas flores vocês podem não acreditar Eu trouxe isto de casa da minha avó Que já faleceu há muitos anos Ela tinha lá no jardim Só a avó Dê-me um bocadinho destas flores Ela deu-me Eu era pequena E ela deu-me E minha mãe plantou-as Quando era pequenita E elas cá estão Já tenho aqui em casa Sem mentir Pai 30 anos Estas flores E agora aqui esta árvore Olhem para esta beleza Está toda em flor Lindo Toda em flor Coisa mais linda Toda em flor Esta árvore de gelo Estão unicão Olhem para isto Toda em flor Agora vou-vos mostrar o meu quintal Como ele já está a ficar Já está tudo plantado Olhem aqui Umas alfacesinhas E o cebolo Olhem Aqui é crujetos Pimentos Tomates Ali é a minha horta Olhem ali as couves Vou puxar aqui o zoom Para vocês verem Aqui é a minha hortaliça Olhem Aqui é feijão E ali as batatas Olhem como elas já estão grandes Olhem Quando eu mostrei Ainda estava tudo por nascer Agora já está tudo grande Olhem para aqui Tudo lindo já Tudo aí a crescer Maravilhoso O tempo também tem estado bom Vêm uns dias de calor Depois vem chuva E pronto E assim Agora vou-vos mostrar esta floreira Que eu tenho aqui Está aqui a dar florzinha Aqui esta aqui Está a dar florzinha Olhem que flor linda Que ela está a dar É uma flor cor de laranja Olhem Como ela está ali Esta floreira Este vaso É engraçado Sabem o que é este vaso Eu vou-vos contar Este vaso Isto era um tombe Era um tombe não Era um tambor De uma máquina De lavar roupa E eu cortei E fiz um vaso espetacular Olha Hebrei Com as lastas secolentas Todas aqui dentro E aqui muitas espécies Tem estas fredivis Que dão em flor Tem aquelas Que dão aquela florzinha cor de aranja Tem ali uns alónios Aqui uns alónios Tem aqui umas de Cair também Mas pendentes E assim E a gente inventa Não é? A gente vai inventando Certas coisas Dão para fazer uns belos vasos Ó Olhem como ficou bonito Estão a ver Como ficou bonito Ficou bonito este vaso Olha para aqui Está a ficar cheinho Está lindo É para as flores Aqui tenho esta floreira Que eu fiz há pouco Vou mostrar assim De mais longe Para vocês verem Não Assim está muito Ainda estou a aprender A mexer neste zoom Aqui esta floreira Eu fiz há pouco Tem aqui várias espécies Tem aqui o cloro de rubi Está muito lindo Tem ali umas fredivis Ali tem uns alónios Ali tem aquele alónio vermelho E ali um cacto E ela está a ficar Muito bonita Agora aqui as fredivis Não As franceses que valem Estão em flor Estão a dar flor Mas é pessoal É sim Mostrando assim Umas coisas diferentes Flores Muitas flores E mais flores Para terminar Vou-vos mostrar Estas alias gigantescas Que eu tenho aqui No meu jardim Toda em flor Pois é pessoal Espero que vocês tenham gostado Mais deste vídeo Fiquei todos com Deus Muita saúde para todos Obrigada a todos os subscritores Todas as pessoas que me seguem No Facebook No Instagram E fiquei com Deus Até ao próximo vídeo Olhem que beleza É esta zália que está aqui Olhem para isto Olhem para isto Olhem que linda É linda Maravilhosa Sem dúvida nenhuma Tchau, tchau Beijinhos Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti